Pessoal, o nome da pregação de hoje é Deus nasce no coração dos humildes. A gente vai ler Lucas 1, 46, lembrando aqui o contexto. O contexto é, Maria havia sido informada sobre o nascimento de Jesus Cristo, agora ela já está grávida, sua parente Isabel foi até ela, e então a gente chega aqui, verso 46, é o famoso magnificat de Maria. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Deus, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é Santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem, manifestou o poder com seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos, encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Até aí. É que Maria já estava grávida, né? Estava? Gente, por que as pessoas rejeitam a Deus? Ah, é porque há muita gente corrupta. Há muitos líderes corruptos, pastor. Ainda que isso seja um fator de influência, mas não é de fato esse o grande problema. É porque é difícil crer em Deus, em meio ao mundo, repleto de sofrimento e angústias. Também de fato não é esse o grande problema. Um dos grandes problemas do ser humano é o que esse texto está dizendo aqui de maneira explícita. Arrogância. Várias e várias vezes você vê Maria dizendo que Deus interviu, que Deus foi até ela por conta de sua humildade. A salvação, a bênção de Deus, a mão do Senhor, a comunhão do Senhor, tudo isso é para os humildes. Note como que este é o tema dessa porção aqui. Verso 48. Contemplou na humildade da sua serva. Verso 51. Dispersou os arrogantes. 52. Derrubou os poderosos. Verso 50. A sua misericórdia é sobre aqueles que o temem. Só os humildes temem, os arrogantes dizem não temer a nada e nem a ninguém. Ora, Deus, ele dá ordem aos demônios e os demônios tremem. Deus comanda a natureza e a natureza obedece. Entretanto, quando Deus dá ordem ao homem, o homem diz, não, não, não vou fazer. A salvação não é nem do rico e nem do pobre. A salvação é daqueles que possuem um coração cheio de fé, não é? E nada materializa mais a fé do que a humildade. Vamos lá, então. Deixa eu dar alguns princípios aqui de humildade para mim e para você. Primeiro, que todos nós precisamos de um salvador. Obviamente, a humildade começa pela noção plena de que nós somos completamente depravados e malignos, que não podemos ser salvos por nós mesmos e que precisamos de um salvador. Maria diz aqui, a minha alma engrandece ao Senhor. Verso 47. O meu espírito exulta em Deus, meu salvador. A palavra salvador, muitas e muitas vezes aqui na Bíblia, é usada para Deus salvando Israel de seus inimigos. Como, por exemplo, em 1 Samuel 11, em que o texto bíblico fala sobre Saúl, que estava sendo usado por Deus para livrar Israel. E aí, então, ele obtém vitória em relação a um rei pagão, a um rei gentil. E aí, o povo quer destruir esses inimigos. E nessa hora, Saúl diz, não. E ele explica porquê. Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje, o Senhor salvou Israel. Inúmeras vezes, então, o Senhor é apresentado como aquele que é o salvador de Israel, aquele que livra Israel de seus inimigos. Mas é claro que o maior inimigo de todos é a morte, é o pecado. E este é o contexto aqui. Este é o contexto. Deus, o Deus que salva o homem da condenação eterna. Quando ela diz isso, ele é o meu salvador, não apenas dos romanos, não da miséria, mas sim, ele é o salvador dos nossos pecados. Isso é tão verdade que lá em Mateus, quando o anjo diz qual seria o nome de Jesus, quando o anjo diz para Maria qual seria o nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que era Jesus, ele diz, olha, ele será chamado Jesus. Por quê? Porque ele salvará o povo dos pecados dele. A palavra Jesus significa, o nome de Jesus significa salvador. O anjo, então, explica salvador do quê? Dos pecados. Entretanto, a começar por Maria. Parece que tem muita gente que acha que não é pecador, que acha que pode ser salvo pelos seus próprios méritos. A doutrina católica, o dogma católico, é da imaculada conceição de que Maria, ela nasceu, foi concebida sem pecado. Por isso, eles também precisam de outra mentira, que é a assunção de Maria. Obviamente, todo aquele que peca morre. Se ela não peca, se ela não pecou, ela não podia morrer. Então, eles inventam uma outra mentira, que é a assunção de Maria, que ela foi assunta ao céu. Ora, aqui ela está dizendo, meu salvador. Ele é o meu salvador. E como Mateus mesmo diz, ele vai salvar o povo de seus pecados. Paulo também diz, em Romanos, que em Adão, todos pecaram. Essa expressão significa o seguinte, a culpa de Adão foi atribuída a todos os homens. E isso é facilmente verificável pelo fato de que todos morrem. Se nós não tivéssemos pecados, nós não morreríamos. Mas o pecado de Adão foi atribuído, a culpa de Adão foi atribuída a todos nós. De maneira que já nascemos pecadores. Não nos tornamos corruptos. Já nascemos assim. Pois bem, fizeram essa pergunta e sempre fazem a Igreja Católica. Porque ela crê como nós. No ponto de que a Bíblia é infalível. Ela crê assim também. Ela também crê. Então, ela não pode dizer que Paulo está errado. Então, como eles explicam? Um dos grandes nomes da Igreja Católica é o padre Paulo Ricardo. É Paulo Ricardo, estou quase confundindo com o cantor. Mas é, né? Um grande nome. Esse é um padre raiz, né? Porque tem padres que não são padres raiz, não dá nem para citar. Tem que citar um padre que defende mesmo os dogmas da Igreja Católica. Perguntaram a ele, e aí, padre? Paulo, está certo ou não? Porque Paulo disse que em Adão todos pecaram. E aí, então, Maria estaria também ali. E qual é a resposta da Igreja Católica? Não, não, não. É que ali, todos, não é todos sem exceção. Mas o todos ali expressa a coletividade. Como assim? Por exemplo, lembra quando Deus falou que toda a Judéia vinha se batizar diante de João Batista? Era toda a Judéia mesmo? Sem distinção, sem exceção? Claro que não, era apenas uma expressão. Pois bem, é assim que eles dizem. Eles explicam dessa maneira. Está vendo ali? Era todos para expressar a coletividade, mas não todos sem exceção. Por isso, então, Maria não se aplica aqui. Maria não tem pecado. A questão é que, veja como Paulo, como Paulo sabia o que o povo ia falar, e como Paulo meticulosamente se expressa para descrever o pecado de toda a raça humana. Como está escrito, não há justo. E aí, então, poderíamos dizer que é uma generalização. Generalizar não é como muitos pensam, tá? Todos sem exceção. Generalizar é dizer que, por exemplo, o brasileiro gosta de futebol. Isso é uma generalização. Não é que todos sem exceção gostam. Mas que a maioria abrange a maior parte possível. Paulo, então, diz, não há justo. Alguém poderia dizer que Paulo está falando como o padre Paulo Ricardo. Todos no sentido de abranger o maior nome possível. Mas veja como Paulo fala. Não há justo, vírgula. Nenhum sequer. Ele continua. Para mostrar que todos somos condenados. Todos nascemos debaixo de corrupção. Em Apocalipse capítulo 5, João vê um livro. O livro da salvação. O livro que revela as coisas de Deus. E então ele chorava e chorava muito. Por quê? Porque ele disse que não havia um sequer digno de abrir o livro. Nenhum. Nem Moisés. Nem Davi. Nem Daniel. Nem Maria. Nenhum. Nenhum. Até então que Cristo Jesus, homem, aparece, pega o livro e abre o livro. E revela o livro porque ele é o único homem digno. A cruz também é outra evidência de que Maria, como nós, ela também era pecadora. A cruz é o inocente morrendo pelo pecador. Lembra que no Antigo Testamento se colocava a mão sobre o bezerro? Querendo com isso dizer que o bezerro substituía o pecador e que o bezerro tinha que ser sem defeito. Um anúncio do Messias que seria sem pecado. Que o Messias é perfeito. Pois bem. A cruz é esse anúncio. Só houve um inocente. Se houvesse outro, ele poderia nos substituir. Mas não houve. Se houvesse, Jesus nem mesmo precisaria vir aqui. Ele teve que se fazer homem porque não houve um homem sequer inocente. E nesse sentido, se até a piedosíssima Maria, a grandiosa Maria, precisava de um salvador, você acha mesmo que a sua avó não precisa? Não, pastor. Mas a minha avó é boa. Nem Maria foi. Nem Davi foi. Mas a sua avó é. Não, ela não tem a fé verdadeira, pastor. Mas ela é uma boa pessoa. Você está me dizendo que alguém neste mundo que pode ser salvo sem fé em Cristo Jesus? Você pode se descrever como qualquer coisa. Menos como crente, como cristão. Porque essa é a base da nossa fé. Quem não crê em mim já está condenado. Não há outro meio de salvação. Sabe por quê? Porque todos somos pecadores. Você não conhece a sua avó. Não. Não como Cristo conhece. Todos os seres humanos, sem exceção, são malignos e nasceram em pecado. O homem, segundo o coração de Deus, disse, eu fui concebido em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Não com isso querendo dizer que a mãe dele adulterou. Mas que ele já nasceu condenado. Por isso, ao oitavo dia, todo bebê era levado ao templo e era oferecido um sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque todos nós nascemos corruptos, malignos, egoístas e condenados em nós mesmos. É isso que Maria está dizendo. Ele é o meu salvador. Maria precisa de um salvador. A sua avó precisa de um salvador. E todas aquelas pessoas que estão lá fora e que não creem no Cristo verdadeiro. Você precisa pregar a eles. A todos eles. Porque não há salvação à parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você crê, você crê. Quando você duvidar, quando você pensar, não, 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 não. Há alguém sim, bom o bastante. Nem Maria foi, gente. E ela era excepcional. Excepcional. O anjo diz, você vai ficar grávida. Como? Eu não tenho contato com o homem. Ela retruca. E o anjo então diz, o Espírito Santo vai te envolver. Lembra que no antigo Israel, adúlteras eram mortas? Ela ainda não estava em adultério, seria fornicação ali. Mas ela já estava compromissada com José. Era perigosíssimo. Imagina ela contar para os outros que ela estava grávida do Espírito Santo. Ela disse assim, cumpra-se em mim a tua palavra, a vontade do Senhor. Ela não era comum, ela era espetacular. Se ela precisava de um salvador, você acha mesmo que a sua avó não precisa? Você acha mesmo que o seu filho, o seu marido não precisam? Todos nós precisamos, porque todos nós, sem exceção, fomos concebidos em pecado. Segundo, a misericórdia de Deus é sobre aqueles que o temem. Paulo em Romanos descreve uma lista de pecados e conclui dizendo assim, não há temor de Deus diante de seus olhos. Em Êxodo 20, 20, ele diz que Deus diz que se manifesta em Êxodo e explica por que Deus se manifestou por meio de relâmpagos e trovões. Para que o meu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O temor é nada mais nada menos o reconhecimento de que somos frágeis, pequenos, de que os olhos de Deus estão sobre nós por todo o tempo. E por isso nós vivemos sempre com essa consciência pequena, de que somos pequenos, essa consciência de nossa insignificância, de que precisamos da mão de Deus e da graça de Deus. Essa é a consciência de alguém que vive debaixo do temor de Deus. Ele não precisa de olhos humanos, porque ele sabe que os olhos de Deus estão sobre ele. E por isso ele vive em fé e vive em santidade. E aí então a misericórdia de Deus repousa sobre ele. Mas o homem deste mundo, ele se vangloria de não temer a nada e nem a ninguém. Você já viu, principalmente, eu estou me preparando aqui para fazer essa série para vocês sobre o cristão e o dinheiro. Algo parecido como por que vocês não precisam dos coaches. E, obviamente, eu fico estudando o que eles falam para, enfim, refutar aquilo que eu acredito que é antibíblico. Rapaz, o tom que o cara fala. Um deles, né, eu estava assistindo hoje. O queixo, rapaz, eu acho que ele, não sei se ele até fez alguma coisa no queixo, porque o queixo fica maior assim. É óbvio, ele quer mostrar o quê? Compre o meu curso. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei como vocês vão ficar ricos. Vão ficar ricos. Eu sei. E aí um deles, né, no Instagram do cara, é cada dia com uma mulher, né, porque é isso que todo mundo quer, não é? Ir para Dubai e dormir com um monte de mulher. Fala a verdade. É isso que os ímpios querem. É isso. E uma segurança, uma rapaz. Mas veja, Maria, como ela é descrita. Na humildade da sua serva. Na humildade da sua serva, aqueles que temem a Deus. Aqueles que dizem, se o Senhor não me guardar, se o Senhor não me proteger, eu estou frito. Se o Senhor não abençoar o meu caminho, o meu trabalho, eu vou tomar uma decisão errada. Se o Senhor não abençoar a minha casa, eu não vou nem conseguir trabalhar. Se o Senhor não estiver comigo, eu não farei nada. Nada. Mas é impressionante como que eu olho para esses homens do nosso tempo. E de todas as épocas, os homens sem Deus são sempre assim. Como que eles não temem? Como que eles parecem tão corajosos? Não é o caso dos homens de Deus. Porque não é que eles sejam ignorantes. Eles são os únicos que estão enxergando a realidade como ela é. Você já viu a quantidade de poderosos? Gente que parecia intransponível. Um homem que parecia uma muralha intransponível. Esse cara, esse ninguém chega. Traído, às vezes, um veneninho que colocaram na comida dele. Pergunte ao César. Pergunte ao longo da história. Tinha alguém mais poderoso que aqueles caras? Tinha. E de repente, um acabou. Morreu. Envenenado. Traído. Ali, um copeiro o matou. O homem poderoso. Nações, reis, se dobram diante dele. Um copeiro o matou. Um copeiro. Um copeiro. Coisa. Eles são loucos. Eles são loucos. Loucos. A misericórdia de Deus é sobre aqueles que, por perceberem com frágeis são. Eles vivem temendo a Deus. E aí, então, não precisam temer a nada e nem a ninguém. Terceiro. Ela anuncia a queda dos poderosos. Ela dá as sentenças aqui. Com o advento do anúncio do Messias, nela, em Maria, do nascimento de Jesus, ela anuncia. Os orgulhosos, os poderosos vão cair. O Senhor despediu. Vazios os ricos. Derribou do seu trono os poderosos. Envergonhou os arrogantes. Isso não é nada diferente daquilo que Jesus Cristo já havia dito. Jesus Cristo ia dizer. Os arrogantes são humilhados e os humilhados serão exaltados. Veja, ela diz. Dispersou os arrogantes. Derrubou do trono os poderosos. Ora, peraí. Maria diz isso. Que Deus derrubou do trono os poderosos. Mas os poderosos continuavam no trono. Herodes continuou o seu reino de terror. Logo em seguida, Jesus, o Messias, nasce. E Herodes manda matar crianças abaixo de dois anos. Ele continuou no trono. Pilatos continuou no trono. César continuou no trono. O que ela está dizendo aqui? O que ela está dizendo ao falar sobre o advento da vinda do Messias? Do nascimento de Jesus? Ela está dizendo. Agora, Deus, com este evento, ele está derrubando do seu trono os poderosos. O que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte. Esses homens não determinam coisa alguma. Sabe quem que tem poder mesmo? Poderoso é aquele que pode fazer a Virgem dar à luz. É esse que governa os céus e a terra. Esses reis são marionetes nas mãos de Deus. Como o profeta declara. O coração dos reis está nas mãos de Deus. E como um rio, Deus inclina o coração desses homens para onde Deus quer. Ela sabia. Eles podem continuar lá. Mas quem dá as cartas é Deus. Quem rege o jogo não são eles. Eu não preciso temer a nada e nem a ninguém. Porque o meu Deus, que pode fazer uma Virgem dar à luz, ele tem todo o poder em suas mãos. Despediu os ricos vazios, diz ela. Os romanos e os judeus, porque uma boa parte dos judeus se tornaram inimigos do genuíno Israel de Deus. Os romanos e os judeus, naquele instante, se tornaram pobres e Maria se tornou rica, financeiramente falando. Não. Quando Jesus nasce, Maria vai fazer a oferta dos pobres. A rola e dos pombinhos. O que ela está dizendo aqui? Ela entendeu. O dinheiro é tudo o que esses miseráveis possuem. Eu estou cheia de Deus. Eles são poderosos. Eles são príncipes. Mas Deus veio habitar em mim. Como alguém como eu pode ser pobre? Como alguém que carrega a coisa mais cara deste mundo? Pode ser pobre. Por isso ela diz. Mesmo no seu casebre, mesmo lá na sua terra desprezada e pobre, Nazaré, despediu vazios os ricos. Eles foram embora em seus carros caríssimos e com ouro. E mesmo assim, ela está vendo os ricos indo embora com dinheiro no banco e dizendo. Despediu vazios os ricos. Eles foram embora pobres e miseráveis. Mesmo com muito dinheiro no banco. Maria está dizendo. Todos aqueles que carregam Cristo, ainda que estejam na sarjeta, como Lázaro. Lembra? Lembra? Que Lázaro sai da sarjeta para a glória? Todos aqueles que carregam Cristo são... Não podem ser considerados miseráveis. São ricos em Cristo Jesus. Ora, meu pai não foi rico assim em níveis como Oren Buffett e tantas pessoas por aí? Mas, principalmente pela minha cidade, meu pai tinha uma soma considerável. Uma soma considerável de dinheiro. Eu sei o que ela está falando. Eu sei. Eu entendo. Eu entendo. Não que o dinheiro seja algo insignificante e negativo. Não é de forma alguma isso. A perspectiva cristã em relação às riquezas, a tudo aquilo que Deus fez, não é negativa. Porque toda riqueza é nada mais, nada menos o resultado da ação de Deus. Foi Deus que criou todas as coisas. Mas essa concepção, essa concepção de que, no final das contas, mesmo tendo seu valor, o dinheiro e as riquezas, são insignificantes comparados com um crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Aquele que carrega Cristo dentro de si, mesmo na sarjeta, não pode ser um miserável. Jamais será. Quarto, o Messias para os fracos. O cântico de Maria é a confissão da maior esperança de Israel. A vinda do Messias salvador. Todo israelita sonhava e orava pela vinda do Messias prometido. E foi prometido em todo o Antigo Testamento, desde Gênesis. Lá no jardim, Deus já havia prometido que o descendente da mulher iria pisar em Satanás. E depois os profetas foram confirmando isso. Moisés e todos os outros. A vinda do Messias, que viria salvar Israel. E é o anúncio, sempre foi o anúncio da salvação de seus pecados. Deus iria salvar o povo de seus pecados, como declara Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. O Messias era o anúncio de que o judeu não podia se salvar. Eles precisavam de um outro, porque eles, por eles mesmos, não poderiam. Para Maria era muito fácil perceber a sua fraqueza, a sua necessidade de auxílio. Primeiro, ela era uma mulher. A Bíblia descreve a mulher como alguém frágil. Uma mulher, naturalmente, tem que perceber sua fragilidade. Ela percebia. Ela era uma mulher pobre. Você dobra a fraqueza. Ela era uma mulher pobre, de uma região desprezada. Ela não tinha influência política, social, poder aquisitivo. Ela não tinha nada. Era muito fácil para ela perceber a sua fraqueza. Mas, a Bíblia afirma que todos, sem exceção, são fracos. Inclusive aqueles poderosos que estavam no trono. Tanto Maria, que tem Jesus em meio aos bichos, quanto César. O que a Bíblia declara é que todos os homens em si mesmos, eles são frágeis. O problema é que, às vezes, por alguns elementos, nós podemos ser tendenciosos a nos esquecer disso. Por exemplo, a juventude. A juventude é uma grande tentação. Você tem a tentação de que você é imortal. Você quase não vai ao hospital. Você se recupera rapidamente de qualquer coisa. É assim. Quando você é jovem, é assim. Eu lembro, garoto, torci o pé. Lembro, torci o pé quase. Sabe assim, o pé está aqui, 90 graus o negócio. Volta e continuamos jogando. Torci o pé outro dia, adulto, velho. Sete meses. Sem conseguir jogar. Quando você é jovem, você pensa que você é uma espécie de fênix. Ou Wolverine, vai numa linguagem mais atual. Pode se regenerar. Imortal. Você, seu físico é mais forte. Então, naturalmente, você tem mais ânimo mesmo para fazer tudo. Afinal de contas, se o seu corpo está debilitado, é óbvio que isso também influencia a sua psique. Um corpo mais frágil afeta a sua alma. Você pode tudo, não é? Quando você é novo. Ou então, quando você tem dinheiro, você pode ter a sensação, a ilusão de que você controla alguma coisa. Quando você é chefe, você é chefe. Você é dono de algo. Você pode ter essa ilusão de que você determina o destino dos homens. Que você fala, eu, eu. Sem mim você não põe comida na sua mesa. Você não pode fazer nada. Sou eu que mantenho a sua vida. Você pode ter essas tentações. Você pode. Mas você deve se lembrar que, no fundo, no fundo, não existem dois grupos de homens fracos e homens poderosos. Existem dois grupos. Homens fracos que reconhecem sua fraqueza e homens fracos que pensam que são fortes, que são iludidos por alguns fatores externos que os levam a se esquecer de que o que eles têm, eles têm por conta de Deus. Como diz Paulo, que tens tu que não tenhas recebido e se o recebestes, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? O que temos e somos vem dele. Lembre-se de Herodes. Lembra dele? Diz o texto bíblico que o povo dizia, é voz de um Deus. E ele falou, amém, concordo. Nessa hora diz o texto bíblico que Deus retira o fôlego de vida dele e ele cai mortinho ali, duro, instantaneamente. Lembre-se, você não vai ser jovem para sempre. Não vai. E dinheiro, como diz a Bíblia, é instável. Você pode ter hoje, pode não ter amanhã. Lembre-se disso. Você pode ser um rei, mas se você não se enxerga como um tipo de Maria espiritual, a salvação não pode nascer em você. Você pode ser rico. Não importa. A questão é o seu coração. Se você não se enxerga exatamente como Maria, como alguém frágil e carente da graça de Deus, não há esperança para você. Se você pecou, você foi longe, você foi fundo no pecado, há esperança para você. Há esperança. Se você fez tudo errado, você mentiu, você enganou, você traiu, você pecou, há esperança para você. Não há esperança. Não há esperança para o arrogante. Porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas concede graça ao humilde. Quinto e último princípio. A grandeza de Deus é a alegria. Verso 46, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. Verso 47, o meu espírito exulta, ou seja, cheio de alegria. São duas frases que são quase uma coisa só. É só quem reconhece a grandeza de Deus que tem um encontro com Deus é que tem um encontro genuíno com a felicidade. Como disse Agostinho, tu nos criaste para ti mesmo e nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. A verdadeira felicidade só é possível em Deus. Mas esse encontro com Deus só acontece de joelhos. Só acontece de joelhos. Salvação, felicidade, bênção, é só por meio da fé. E não há nada que materialize mais a fé do que a humildade. Não há nada, 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 nada. Como que a nossa humildade, um coração quebrantado, tendo essa concepção de que não somos nada. Como que é assim, essa é a estrada. O pavimento, o caminho até Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. É pela fé que somos salvos. Mas não tem como você ter fé sem ser humilde. Porque veja bem, até o ato de pedir salvação. Quem é que ora por salvação? Fala, Bernardo. Qual foi o momento que você decidiu vir para a igreja? Não foi aquele dia lá que sua mulher estava indo embora? Não foi aquele momento em que você estava passando dificuldade, um vazio na alma? Não foi assim? É naquele momento de miséria, de desgraça, que você reconhece que você não é nada, que você ergueu a mão e falou, Deus me ajuda. É essa a percepção de si mesmo, de fraqueza, de miséria. É isso. O encontro com Deus acontece aí, por meio desse coração humilde e quebrantado. Coisa que naturalmente nós não somos. Gente, puxa, podia estar tantos exemplos, né? Tantos exemplos. Às vezes, eu ajudo, sabe, gente de outras igrejas? De graça. De graça. Vem aqui, ali na sala, eu converso com eles. Vou te dar um exemplo que acontece muitas vezes. Fulano vem ali, nunca me contribuiu um real, eu não recebo o salário mais da igreja e dessas pessoas muito menos, nem da igreja é. Eu tenho quatro filhos, nós somos em cinco igrejas, eu atendo literalmente dezenas de pessoas por dia, eu recebo a pessoa ali. E eu falo, olha, não é que eu sou metido a alguma coisa? É que eu tenho outras pessoas também para atender, eu consigo aí, uns 40, 50 minutos, uma hora, te ajudar. Ah, tá bom. Aí, às vezes, nunca dá, né? Ele sempre estende um pouquinho. Eu falo, olha, eu tenho outra pessoa para atender. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu tenho quatro filhos, dezenas de pessoas para atender por dia, trabalho para tudo que é lado. E, infelizmente, eu sou apenas um. A pessoa sai e fala assim, não, não, mas já acabou? Não, pastor, você está com muita pressa. Eu falo, não. É que tem outros que estão com problemas sérios também e eu preciso ajudar. Esses dias, no meu Instagram, a pessoa escreveu lá. É, pastor. Agora que eu vi que o seu canal cresceu, você não atende mais a gente. Eu, por acaso, vi essa mensagem, aí mandei. Olha aqui. Mandei uma foto. Isso acontece várias vezes. Mandei uma foto da quantidade, a lista. Fui, filmei, mandei para ele. Fui deslizando assim, olha. Olha o tanto de mensagem que eu não atendi, eu não consigo. Não consigo. É humanamente impossível. Mas eles não enxergam. Sabe por quê? Arrogante. Acha que é o único ser humano que existe na Terra é ele. Que o único que está sofrendo é ele. E aí, vê defeito em todo mundo. Todo mundo. Menos deles. Eu estou dando esse exemplo porque é o que eu consegui lembrar aqui agora do quanto que o ser humano, sabe, pobre ou rico, arrogante. No nosso país, a gente muitas vezes associa pobreza à humildade. A Bíblia não faz isso. Quer ver? Ah, aquela ali é uma família humilde. O que significa quando a gente fala isso? Ah, que é uma família pobre. Então, a gente usa esse eufemismo humilde para se referir à pobreza. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A pobreza exterior nem sempre reflete humildade interior. Na realidade, não reflete mesmo. Não é um atributo da pobreza à humildade. É um atributo de Deus. É um dom de Deus. É um dom de Deus. É impressionante como que... Quer ver um outro exemplo? O cara tem uma empresa de chinelo. Pequena a empresa. Empresa pequena. E aí, tem uma outra empresa grande, sabe? Que vende chinelo. E ele está já há algum tempo ali, já. E aquela outra empresa grande. Mas sabe o que ele tem a coragem de falar? Que ele é que está certo. Ah, mas aquele cara lá. Mas ele é assim, assim, assado. E ele só diminui os feitos dos outros. Arrogante. Está na cara que o outro é melhor que ele. Mas ele não dá o braço a torcer. É claro que esse tipo de gente não vai receber nada de Deus. Você se lembra da Ciro Finícia? Eu sempre gosto de contar essa história. Jesus fala... Ela chega diante de Jesus e pede que Jesus salve a filha dela que está possessa. E Jesus diz assim, não, porque não convém que eu tire o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Os filhos eram os judeus. Os cachorrinhos eram os gentios, no caso ela. Como ela retruca? Como ela retruca? Que isso? O meu Deus não faz acepção de pessoas. É assim que ela retruca? Porque eu vou te falar, é assim que muitas vezes Deus faz com você. É assim que Deus faz. Deus inúmeras vezes te trata como um cachorrinho. Inúmeras vezes ele permite circunstâncias das mais adversas para ver se você vai baixar a sua bola. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Quer ver um desses exemplos? Um pastor. Ache-me um pastor no mundo que é digno. Não há. Sim, pastores erram, pastores falham. Sabe o que é isso? É Deus vindo montado no jumentinho. Não, Jesus não veio num cavalo branco. Ele veio no jumentinho. Era um teste. Baita de um teste. É assim que Deus usa. É assim que Deus faz. Ele faz a sua obra por meio de jumentinhos. Por meio de pessoas insignificantes. Como Paulo disse. O tesouro de Deus está armazenado em vaso de barro. O tesouro é o evangelho. É Cristo Jesus. O vaso de barro era Paulo. Paulo está dizendo isso. Um ser limitado. Pequeno. Esteticamente não fabuloso. O tesouro está aqui dentro. Mas o vaso de barro é um teste. É um teste. Eu não estou aqui referindo aqui aos falsos pastores e às falsas igrejas. Não estou falando dessa. Vocês viram essa semana? Uma igreja... Ah não, meu Deus. Fez um convite com... O fundo era uma música de funk. Eu entrei para ver o que a música dizia. A música de fundo do convite da igreja. Nossa. Meu Deus. O culto era vem novinha. Vem novinha. Aí eu fui pesquisar. O que é vem novinha? Novinha no funk. É só linguagem sexual. Se referindo a menininhas. Aí você sabe o que é. É um absurdo, né? Eu não estou falando disso. Estou falando boas igrejas são imperfeitas. Bons pastores são profundamente falhos. É um teste. Mas para alguns eles dizem. Não, não, não há. Nunca há igreja boa. É porque eles são demais. Eles são espetaculares demais. Eles são arrogantes demais. Mas aí a cirofinícia, ela não fez assim. Ah, meu Deus. Não faz acepção de pessoas. Antes ela disse. Bem disseste. Mas os cachorrinhos comem debaixo das migalhas que caem dos filhos. Eu estou disposta a comer daquilo que cai da boca dos filhos. Não tem problema. Mas faz alguma coisa na minha vida, Senhor. Nem que seja a sobra daquilo que cai do prato dos filhos. Mas me dá alguma coisa. Humildade ou não? Mas sabe como que Jesus descreve a humildade dela? Grande é esta fé. Está vendo? Como que fé e humildade são inseparáveis. Eu falo para vocês. Eu acabei de fazer 40 anos. Eu sei como que Deus vai te quebrar em mil pedaços. Eu sei. Eu sei como que Deus vai te humilhar. Eu sei. Que Ele não vai ser talvez como o seu pai foi. Quando você chorava, o seu pai... Hum, hum, toma um chocolate. Não. Ele não vai fazer assim. Você vai lá, está choramingando, como um molenga e frouxo dessa época. Que são os frouxos dessa época. E você vai estar lá. Hum, hum, hum. Eu quero chocolate, Deus. E Deus vai falar. Não. Não e não. É assim que Ele é. É assim. E aí, se você não se quebrantar. Se você não se humilhar diante de Deus. Você não verá Deus agindo na sua vida e na sua casa. Porque eu habito no alto e sublime trono, diz o Senhor. Mas eu habito com um contrito e quebrantado de coração. Com um contrito e quebrantado de coração. Que é o ser que, em primeiro lugar, reconhece que é podre e depravado. Que precisa de um salvador. É o ser que reconhece que se Deus não abençoar o seu trabalho e não der inteligência a Ele, Ele não faz nada. É o ser que não vive o tempo inteiro diminuindo os feitos dos outros. O tempo inteiro achando que todo mundo é ruim e que você é azarado. Que você é um espetáculo. Que você é o máximo. Que você só não tem mais porque você deu azar. Não, não, não. Isso é arrogância. Isso não é o espírito cristão. É o espírito da sirofenícia que é o espírito cristão. Eu sei. Eles são, de fato, melhores que eu. Eles são, de fato, filhos. Eles são dignos. Eu mesmo. Eu não sou digna. Eu sei disso. Mas Deus, nem que seja uma sobra, faz na minha vida. E aí, então, o Deus que não pode se surpreender, fica surpreendido e diz, Oh, grande é a fé. Grande é a fé. Você tem essa fé? Você quer ter essa fé? Porque esse é o jeito de Deus abençoar a sua vida. Contemplou na humildade da sua serva. Contemplou. Lembra dessa expressão no Antigo Testamento? Várias e várias vezes, Deus usa algo parecido com essa ideia de contemplou aqui. Os salmistas falam, Senhor, brilhe o teu rosto sobre nós. Aqui no verso 54, ela diz, auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Lembrando-se. Como assim lembrando? É óbvio que Deus não esquece. Mas aqui é uma linguagem humana para comunicar uma ação divina. Às vezes, às vezes, parece que a lâmpada da misericórdia divina está apagada. Parece. Só parece. Israel estava há longos anos sendo subjugado pelo Império Romano. Havia anos e anos e anos que Deus não falava com o povo. Parecia que tudo era trevas. Parecia que Deus havia se esquecido de Israel. E aí então Maria vem e diz, o Senhor se lembrou de nós. Em muitas épocas da sua vida, vai parecer que Deus se esqueceu. Mas Deus não se esquece, Ele não tem amnésia. Mas, se você, como Maria, for humilde e quebrantado, você vai ver que Deus não se esquece de seu povo. Que a luz dEle brilha sobre os humildes. Os humildes de coração. Aqueles que são quebrantados. Aqueles que reconhecem sua fraqueza. Aqueles que, mesmo jovens, se veem como frágeis. Aqueles que percebem que não são nada em si mesmos. Eu vou encerrar assim. Eu estava em casa uma vez. E a minha avó, ela tinha quebrado o fêmur. E eu escorreguei no banheiro. Eu escorreguei no banheiro e pensei, puxa, eu ainda estou com um pouquinho de flexibilidade. Se eu fosse um pouco mais velho, isso aqui já podia me quebrar e me matar. É porque muitos quebram o fêmur, vão para o hospital, tem algumas complicações, infecção hospitalar e falecem. Por quê? Porque escorregaram no banheiro. Escorregaram no banheiro. Não é por acaso que muitos acidentes com pessoas da terceira idade acontecem em casa, num simples ato de andar. É um perigo. O corredor, o corredor para um idoso, na sua casa, pode ser o vale da sombra da morte. Isso não revela quem somos frágeis, mas você pode achar que você, que você é jovem, você não tem os mesmos riscos. Todos nós somos frágeis. Alguns têm uma capinha de juventude que pode enganá-los. Mas eu e você não somos nada. E precisamos da graça de Deus, da bondade de Deus, nos guiando todos os dias. Se você assim fizer, Deus vai te visitar, como visitou Maria. Você crê? Vamos ficar de pé?